Minha família, um grande beijo para todos, eu amo vocês e não vai mudar nada na nossa família. Atenção à comunidade, agora é a hora de vocês, nós fizemos o que podia, eu e meus amigos patrocinadores. Vamos arrepentar, vamos fazer um carnaval bonito, leve, esquecendo tudo, somente para uma pessoa. Para essa arquibancada maravilhosa e a minha esposa maravilhosa da Rosé. Alô, Sambucaí! Alô, 101, 2, 3! Toda a Marquês de Sambucaí! Vamos lá! Vamos no esquenta, vamos no esquenta! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Alô, Rosélio e Micolau! Esse desfile é pra você! Alô, Santa Cruz, alô, comunidade! Me dá mais som, me dá mais som! Me dá mais som! Alô, meus filhaçores! Colômbia! Vamos lá, Cadê? Vamos, Cadê? Vamos, Cadê? Vamos, Cadê? Alô, Meus Marianas! Alô, Eduardo! Alô, Cíntia! Pinho, Pinho! Alô, Sambucaí! Alô, Clínica! A comissão de Fred! Alô! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Vem, quer ver! Não vou ouvir, não vou te ver chorar O valor é que sua força Quero te ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Não vou ouvir, não vou te ver chorar O valor é que sua força Quero te ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir É Santa Cruz! Fogo no palhaço! Fogo no palhaço! Fogo no palhaço! Fogo no palhaço! Minha paixão, Minha paixão, Minha paixão Hoje quem faz a peça é o João Patrins A bateria deus e deus e deus Porta de estrelas do céu e deus E todo mundo Hoje quem faz a peça é o João Patrins A bateria deus e deus e deus e deus Você desculpe o céu e o céu e o céu e o céu O sol se não for que eu sou deus e deus Vem cantar e vermos o nosso recado de noção Vem te limpar A bateria deus e deus e deus e deus Tímida deus e deus e deus Todos os cachorros e naturais dos salões Vem cantar e luta vai lá Pra comemorar o nosso recado de noção A bateria deus e deus e deus e deus Oso que eu sou deus e 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 deus education Hoje quem faz a festa, na porta da cruz, a bateria do seu livês,ฉme o Alexandre Rodrigues Amém. 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 Amém.